Um adolescente que sofre de epilepsia grave se tornou o primeiro paciente no mundo a testar um novo dispositivo que promete controlar as convulsões. O britânico Warren tem 13 anos. Desde os 13, ele sofre de uma síndrome grave que provoca crises de epilepsia todos os dias. Por causa dessa condição, o adolescente praticamente perdeu a infância, nunca conseguiu levar uma vida normal. Para ajudar o garoto, médicos realizaram uma cirurgia inédita em Londres. Foi uma parceria com pesquisadores da University College, o King's College Hospital e a Universidade de Oxford. Um dispositivo com um neuroestimulador foi implantado dentro do crânio de Warren. O equipamento envia sinais elétricos para o cérebro do adolescente, substituindo a função dos neurônios, que não funcionam corretamente. Depois de alguns meses de acompanhamento, os médicos constataram que as convulsões do adolescente reduziram em 80%. Uma boa notícia para o jovem e também para os pesquisadores, já que o estudo promete revolucionar os tratamentos para a epilepsia daqui para frente. Um dia mais 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 um dia Obrigado.